Fala Brazucana de plantão, beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Aproveita que você tá aí, vai lá no meu Instagram, arroba Brazucano, me segue, me acompanha. Lá você vê coisas que você não vê aqui no canal Brazucano. Hoje eu vou fazer um comentário, vou responder um comentário. Aliás, eu já respondi lá, mas eu vou fazer um vídeo, porque isso é uma confusão que se faz muito grande. Principalmente quem chega aqui nos Estados Unidos. Recém-chegado é danado pra fazer essa conta. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o vídeo em questão, que eu botei comprando peixe. Vou aqui ligar o som pra vocês verem. Eu tava falando dos peixes que eu tava comprando, né? Ó. Tava falando do bacalhau, tava falando dos peixes que eu tava comprando, ó. Que o filé é de R$0,99 e pouco, né? Falei aqui, olha, que a lagosta tá ali, ó. Uma libra de lagosta, R$14,99. Né? Tava fazendo esse vídeo. Aí um rapaz chegou e fez o seguinte comentário. Cadê o comentário dele? Ó. O nome dele aí, ó. Leônido, Leonildo Herreira. Caramba, tem que ganhar muito aí. Tudo caro. Agora vamos lá. Provavelmente nosso amigo Leonildo Herreira fez a conta que muita gente faz. Pega o dólar e multiplica por real. Mas o que muitas pessoas não entendem é que um dólar pode valer cinco e alguma coisa. Mas eu não gasto real pra comprar uma lagosta. Eu não gasto real pra comprar um robalo. Eu não gasto real pra comprar um badejo, pra comprar nada. Eu gasto dólar. Quando você vem aqui pra passear, aí você faz a conta. De quantos reais vai te custar o seu passeio. Mas quando você vem pra morar, você vai gastar dólar. Tu não vai gastar real. Logo, se você pegar o preço que tá aqui e multiplicar por cinco, realmente fica caro. Mas se eu ganho dólar e gasto dólar. Eu pago aluguel em dólar, gasolina em dólar, comida em dólar. Tudo em dólar. Eu não pago real. Agora eu faço uma pergunta pra você. Um assalariado aqui nos Estados Unidos come lagosta, come badejo, robalo, bacalhau. Pode chegar num supermercado e encher o carrinho com o que quiser. Iogurte, queijo, presunto. Pode comprar tudo. Porque um assalariado aqui tem poder de fogo. E um assalariado no Brasil? Consegue comer lagosta? Consegue chegar no supermercado? Me vai três lagosta aí. O cara que ganha assalariado no Brasil consegue? O problema não está no valor das coisas. E sim no poder de fogo. Você tá entendendo? Se uma libra de lagosta aqui é R$14,99, o mesmo tinha que custar no Brasil pra vocês R$14,99. Porque se você ganha real, você gasta real. Você não ganha real e paga suas contas em dólar. Sério? Se fosse assim, você também teria que multiplicar pra saber quanto você gastaria. Então, galera, essa conta, você tem que saber fazer ela. E ela é simples. Se eu compro um carro por 20 mil dólares, você no Brasil deveria ter o direito de comprar ele por 20 mil reais. Você tá entendendo? Não pode se fazer a conta. Aí uma pessoa fala assim, ah, Rodrigo, esse carro aí nos Estados Unidos custa 20 mil dólares. Aqui no Brasil custa cento e tantos mil reais. Mas a questão não é só essa. A questão é, e o poder de compra? E o seu dinheiro dá pra poder comprar? Você tá entendendo? Não é só o valor das coisas. Então, tome muito cuidado quando vocês forem fazer a convergência, conversão de valores. Se você tá no Brasil e vê eu falando que eu tô comprando um peixe a 11 dólares a libra, não faça a conta quanto que é em real, porque eu gasto dólar e ganho dólar. E quem tá no Brasil ganha real e gasta real. Chegou aqui, você vai gastar dólar, meu amigo. E olha, tem que trabalhar. Agora, pra aquelas pessoas que mandam dinheiro pro Brasil, maravilha. Nossa, vai construir, vai fazer as coisas mais rápido, porque estão mandando dinheiro pro Brasil. Mas pra morar aqui, seu aluguel vai ser em dólar. O remédio pra poder parar sua barriga de doer vai ser em dólar. A fralda da sua filha vai ser em dólar. E aí é que o papai chora. Mas o poder de fogo das pessoas aqui é infinitamente maior do que um assalariado no Brasil. Principalmente porque aqui as pessoas ganham semanalmente e não mensalmente. No Brasil, até você chegar a ganhar um salário, o Caboclo já fez um monte de vale e praticamente não tem nada pra receber. E os preços das coisas, ó, aqui em cima. Então, espero que esse vídeo tenha sido bacana pra você. Obrigado aí pela colocação do Leonildo Herreira. Provavelmente ele fez essa conta. E aí é lógico, né? Se você for parar pra pensar assim, pô, mas é muito caro. Mas eu ganho dólar. É diferente. Então, solta o dedo no like, se inscreve no canal. Pra Andressa de Uberaba, que morava em Macaé, ficar muito legal. Tchau!